Ó, vamos pro Mercado Central agora. Cadê Cláudio Cunha? Mostra aí, Cláudio Cunha, como é que está. Eita, Feira do Peixe, o Mercado do Peixe lá no Mercado Central, ó. A movimentação já começou, viu? É, rapaz, quem acordou cedo, quem deixa pra última hora, tem que fazer isso aí, né? Acordar cedo, na Sexta-feira Santa, aproveitar o feriado e logo garantir os melhores pescados. Pra hoje, pra amanhã, pro almoço de domingo, já deixar tudo certinho lá na geladeira, né? Pra garantir aquele delicioso almoço pascal domingo, tá? Você vê aí, o pessoal chegando, já escolhendo o melhor corte, o melhor peixe, peixinchando também. E o comerciante coloca um preço e fala, rapaz, eu vou levar dois quilos, não fica tanto, não? E aí vai aquela peixe, olha, fila se formando, ó, fila se formando, pessoas chegando, isso é bacana, isso é legal. E você vendo famílias fazendo isso, né? Pai, mãe, filho, é muito bom.